Qual foi a ideia vitoriosa desse Grand Prix da inovação aqui na BICS 2014? Bom, acho que inicialmente todas as ideias foram vitoriosas, porque são ideias que somam, que demonstram o nosso poder criativo. E a ideia do nosso grupo, que acabou sendo escolhida como a ideia vencedora, foi a ideia de um banheiro para portadores de necessidades especiais ou portadores de deficiência. Principalmente os portadores de deficiência na área de mobilidade, os cadeirantes. Os banheiros químicos que existem hoje, eles não conseguem atender as necessidades, expõem muitas vezes os cadeirantes em situações vexatórias na hora de fazer a sua higiene. E o banheiro que a gente propôs é um banheiro um pouco mais amplo, com uma facilidade de acesso, com uma certa assistividade eletrônica e que permite, então, que um portador de deficiência possa utilizar um banheiro público, num evento ou numa feira, de uma forma mais confortável e mais digna. Vocês venceram aqui na prototipagem. O sonho de vocês, certamente, deve ser colocar esse projeto como uma ação comercial. Qual é a expectativa de vocês? Qual é essa dificuldade que vocês sentem em criar um projeto e transformar ele num produto? Muito bem. Eu sou representante do Senai, nesse grupo eu era o representante do Senai, e a minha expectativa como representante do Senai é que esse produto seja viabilizado, seja industrializado e esteja, em pouco tempo, atendendo a essa demanda tão nobre. Como representante de indústria, na nossa equipe também havia uma pessoa que, inclusive, em função da sua área de atuação, estava interessada na ideia e pretende viabilizá-la, transformar essa ideia realmente num produto. Além de um protótipo tridimensional, que inicialmente nasce como uma pequena semente, fazer isso germinar realmente como uma ideia comercialmente viável, com uma ideia que possa, em pouco tempo, estar não só com o seu objetivo final, de atender a população com necessidades, mas também gerar lucro, ser um produto viável. Então, essa é a nossa principal meta com essa ideia. Obrigado.